Ele é o Senhor De muitos E é assim que eu vou terminar essa missa hoje Uma resposta Em carta aberta, catequética Feita por mim mesmo Em honra A Virgem Maria, a Arca Da Aliança O tal pastor Disse o seguinte Naquela Triste postagem Abre aspas Talvez aí na sua casa Não se faça de louco Ok? Tem uma deusa Um santo Que é parecido com esta garrafa Mencionando uma garrafa de Coca-Cola Até a cor é parecida E me parece que o véu também é parecido Mas é uma coca Cal Disse ele Depois vão dizer que eu estava falando mal De sua santa Fecha aspas Respondo eu Tem sim Amado pastor Na minha casa tem sim A imagem da mãe de Deus Enegrecida Com o título De Nossa Senhora Aparecida Não é uma deusa É a mãe de Deus Não se parece Em nada Com uma garrafa De Coca-Cola Não Ela não se parece Ela se parece sim Com o capítulo 11 Versículo 9 Do Apocalipse De São João Ela se parece A Arca Da Aliança Exatamente assim Eu conselho Maria A Arca Ela é aquela Amado pastor Durante nove meses Portou Dentro de si O filho Salvador Da humanidade Disse o nobre pastor Abre aspas Vou falar uma coisa Para você Ela não pode ajudar Nem ela Porque o pó Da cara dela Ela pode tirar Se você Não passar Um paninho nela Respondo eu Com amor a ele Meu querido pastor Se o senhor Dei na sua casa O retrato Da sua mãe Lembre-se O retrato Não é a sua mãe Mas reporta A ela E se o retrato De sua mãe Amado pastor Está empoeirado Tenho certeza Que o senhor Tiraria Com muito carinho E zelo A poeira No porta Não é Nossa senhora Mas é a imagem Me reporta A ela Mas sabe Pastor Nós tiramos sim O pó sim Do rosto Da imagem De nossa senhora Porque do ventre dela Foi gerado Aquele Que tira Tonelada De pó Dos meus pecados Disse o pastor A boca dela Não fala O ouvido Dela Não ouve É verdade A imagem Não fala E a imagem Não ouve Mas eu insisto Com o senhor A imagem Reporta A mãe Pois a boca De Maria Não só falou Como proclamou Cantou As maravilhas Que Deus fez Na vida dela Quantas vezes Seu pastor Foi no ouvido De Maria De Maria Lucas 1 Lucas 1 Lucas 1 Voltar E coloque no chão E você desafia O meu Deus E depois E depois de 5 minutos Seu saltares Porque antes Se o senhor O Maria O Maria Que eu nunca Eu nunca Eu nunca vi Três terços Todo santo dia Todo santo dia Na hora que eu Cheguei de verdade Que eu vi aqui Na rede social Que me doeu muito Muito Então eu disse Amamos Amamos Veneramos A Virgem Maria Não Não Fique com ódio Não gente De jeito nenhum O ódio Não favorece em nada Não adianta xingar Não adianta nada disso A melhor coisa É orar Eu tenho certeza Que Maria Está intercedendo Muito por essas pessoas Que fazem isso com ela E na hora que chegarem Eles no céu Eu espero Que eles seriam Que vão pra lá um dia Eles vão ter que Passar pelo portão E o portão E a porta do céu É ela Chegando lá Ele não vai dizer Nossa Como eu te odiei Ela vai dizer Filho sem juízo Como eu te amei Só isso Porque mãe É mãe Mãe É mãe Você que é mãe Sabe disso O Senhor esteja convosco Sob a intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Harta da Aliança Mulher do Apocalipse A mulher assunta o céu A mãe de todos nós Desça sobre nós A mãe de Jesus Cristo A mãe dos católicos A mãe dos evangélicos A mãe de todos nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos terminar Veja muito novo Essa música tem que se coroar Essa noite Acaso não sabeis Vida em paz Do Senhor Nos acompanha Amém 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 Amém.